É verdade, dá bem Porra filho, esse cara tá tentando ruxar aqui, mas não vai ruxar Cuidado com seus olhos Double kill Multi kill Ultra kill Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô meu querido, é claro que foi com ela job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Ponte 1 foi pro cara, foi fundou a ponta Cuidado com seus olhos Falei aqui ó, passou um viado, tô pinando muito filho Eu fiquei tanto tempo parado sem partida que eu já tô pinando Peguei, peguei, falei aqui É isso É a base dele, base dele Se cair contra o de ganhar, eu te dou 10 reais Maluco Eu não vou fechar tão cedo a sala aí, vi não Não, se eu ganhar, ele me passa 3 clientes dele Vai fazer de graça Tem um point, point Calma aí, tem cornec B aqui e jogada Fogo no buraco Tem não, tem não, tem não Não, mas o cara morreu meio? Tem eu que morri meio Tem meio, tem meio Passou o cornec O, achei hein O cara tá aí baixo do cornec O do nosso time Cara, ponte por fundo tá menos 60 já, velho 67 pontos por fundo Tem um B, tem um B Entrando bem, entrando bem Entrada B Ah lá, o 81 Troca o NEC B aí, velho Mão, eu almeado Esse aí tava meio Não, toma Ah, esse daí não sei É, era esse daí Eu na esquerda avançar Olha a fumaça Boa, mais um, mais um E 950 Não vejo nada Cuidado com seus olhos Fundo A, tem um fundo A Eu acho que ele tá avançando C4 fundo B, velho Tem como dar salp aí, não? Tem não, estamos longe pra caralho Ué, minha, ainda tá vivo, velho 50 É um monte Ficou até fundo B Caralho, o cara tá teleportando, velho Calma, calma, cai Caralho, achei que era uma granada, velho Eu também, velho Por isso que eu não Fudeu Matou ele, né? Matei, matei mais um Costa B, Costa casa, 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 casa Vamos acabar logo Ir pra casa Fogo no buraco Nada a ver, nada a ver, mano, é A Nada a ver, aqui, o Duan é que a gente tá... Fogo no buraco Mais um, mais um Ah, tá no fundo B com o buraco Ah, vai aqui não Tem o fundo B, fundo B Fogo no buraco Esse dano atirou na casa Um point Tirou alguma coisa? O moleque nem atirou, velho Tem um meio Acho que foi um fundo B aí, velho Acho que foi um fundo B aí, velho Um do B, é a casa do macon Ah, tá no granada Não sei se você tá esses bonecos aqui vendo, cara Tô no fundo B, velho Eu tinha matado, velho Pô, eu também achei, velho Esse fundo B? Tudo bem Point, point Tá point, tá no point dele Não, mas não, marca da minha arma, velho Ok Tá miada, o moleque deu tiro pra caralho Trinta e sete, cara Trinta e sete, cara Foi B, foi B Aí, menos noventa dele, pãozinho A C4 foi plantada Boa Vem com o melhor Trinta e sete, cara Não A bomba foi desarmada Ha, muito fácil Falcon Grenade Falcon Grenade, fire in the hall Não É que nem, tipo assim, mano Tu fazer um trato com a Jota e não pagar, entendeu Granada de fuma Bomba plantada no Bomb B Caralho, achei que era bom, né Cuidado com a Bang Positivo e operante Valeu Caiu, 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 caiu direito A missão foi um sucesso Piado, né Tem que matar esse cara meio aqui, cara Você dá conta? Não tô vendo, não tô vendo Não deu um tiro no cara Oitinho da TV, pô Granada de fuma Granada de fuma Eu só gastei todas as balas da Copse É, é, valeu A missão falhou O Lucão não usa a macro e tá top sem Fogo no buraco Quantos Lucão tem no jogo, viado Caralho, mata o cara, mata o cara Caralho É, é só você? Eu também, filho Eu não sei nem como é que eu dei assistência nele Granada de fumaça Não vale Cuidado com a Bang Cuidado com a Bang Ficou cego, ficou cego Ah, mano, tu me bangou Quem é que bangou o caso aí, cara? Não fui eu não Dois costas Dois costas Caralho Garante o costa aí, velho Dois costas Ela tá lá, fodeu, mané Perdendo Batei quase Mais um Ninguém tá olhando frente Ninguém tá olhando frente Eu tô, pô Trinta, trinta, trinta Abre o bonde, bonde Dois Tô Pinando do jeito que eu tô, não vai dar não Ih, ganhei? Não ganhei Ganhei? Ganhei? Porra, galera É calculado, filho É calculado A pinadeira é calculada Tipo assim Porra, vou pagar 200 contos que o cara faz O que? O que? Chegou um que aí Falou que Pagou 200 pontos E eu Deixei a conta dele O que? Leandro a três? Leandro a três e ainda ganhou um salve Ganhou um salve Ganhou um salve Aí a gente perguntou Ele ficou satisfeito Aí ele, pô Ele me deu um salve Fiquei assim Ah, com caô, velho Isso é mentira Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Tá maluco? Não, não É, não Não pode brincar com uma coisa dessa, não Mano Tá maluco É beijado Dá bem Porra, filho Esse cara tá tentando ruxar aqui Mas não vai ruxar, filho Ai, ai Cuidado com seus olhos Não vai ruxar Double kill Multi kill Ultra kill Ultra kill Vencemos Pãozinho, a porcentagem do cadê minha diminuiu Tava 49%, agora tá 45% Ué, mas subiu Não dá 3 O que importa É, mas é Mas é Não é Olha a fumaça Olha a fumaça 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 Fogo no buraco Fumaça 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 Avançou, avançou. Ah, esse moleque acho que tá chutando, esse moleque acho que tá chutando, mano. Quem? Olha o jeito que o cara abre me dando agora esse, dando ela já. Os dois? Havia um só. O que você tá rushando aqui, cara? Olha o Watt fazendo um macaco aqui, cara. Ei, tá maluco? Cuidado com seus olhos! Não tem regra nenhuma no jogo, cara, falando disso. Olha a fumaça! Ah, ninguém olha quando é que tinha, mano. Ué, tem um cara olhando. Foda que tem um cara aqui dentro mesmo. Botinho, né? Fogo no buraco! Agora é boa. Ah, tem. Tem mais um vivo. Tem, 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 tem. Caralho, o Bittencourt ali, não fala, cara. Mais um. Miado. Bomb? Não pode, não vai, vai. Esses são nossos inimigos. Sério? Mano, os cara não vem, cara. Os cara não vem, cara. Pega a pé aqui, cara. Pega a pé aqui, pega a pé aqui. Pega a pé aqui. Pega a pé aqui. Pega seis dois. Seis dois. Um vai pular, o outro vai abrir na mão. Vai. Vai, vai, vai. Vai, sobe, cara. Vamos, vai. Fogo no buraco! Não fala, viado. Não fala. Cuidado com a frente. Tô muito cego, velho. Tô muito cego. Tô 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 cego.